Olá, bom dia pra você. O presidente Jair Bolsonaro já está na sede da ONU em Nova York, onde discursa daqui a pouco na Assembleia Geral das Nações Unidas. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro a discursar no encontro. Esse ano, a reunião dos líderes mundiais é de forma híbrida por causa da pandemia. Antes da abertura da Assembleia, o presidente Jair Bolsonaro teve encontro com o presidente da Polônia e daqui a pouquinho tem reunião com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. E o discurso de logo mais do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU deve abordar vários assuntos, como a campanha de vacinação aqui no Brasil e os desafios na área do meio ambiente. Vamos ver na reportagem de Gabriela Noronha. Com mais de 68% da população vacinada, o Brasil recém ultrapassou os Estados Unidos em proporção de cidadãos imunizados com pelo menos uma dose. A expectativa do governo brasileiro é que até o fim de outubro, toda a população acima de 18 anos esteja vacinada com duas doses. Nós temos mais de 530 milhões de doses, 550 milhões de doses de vacina contratada. Só a AstraZeneca, nós já distribuímos através da Fiocruz, mais de 90 milhões de doses. Enfim, nós vamos muito bem. O avanço do Plano Nacional de Imunização deve fazer parte do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas nesta terça. O governo brasileiro quer mostrar ao mundo que investiu na vacinação contra a Covid-19 e na vigilância sanitária de variantes do coronavírus. Além disso, Bolsonaro deve falar sobre a retomada da economia após a pandemia, meio ambiente e destacar a atuação do país no combate ao desmatamento. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar no encontro, que todos os anos reúne diversos chefes de Estado. No ano passado, a Assembleia Geral foi praticamente toda virtual por conta da pandemia de Covid-19. Bolsonaro participou por mensagem de vídeo. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano. Neste ano, a ONU adotou um modelo misto. Governantes poderão escolher se comparecem presencialmente à sede da organização em Nova York ou se enviam mensagens gravadas. O presidente Bolsonaro optou por fazer o discurso presencialmente e chegou à cidade no último domingo. Nesta segunda-feira, o destaque ficou com o encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, entre os temas tratados entre os representantes dos dois países, pautas climáticas, o apoio do Reino Unido à entrada do Brasil na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e as possibilidades de parcerias comerciais. Daqui a pouco, então, a TV Brasil mostra ao vivo para você o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas, direto de Nova York. A previsão é que a Assembleia comece às 10 horas, pelo horário de Brasília. Outras informações você acompanha pelas nossas redes sociais. Até já. Tchau, tchau.